Jeep Renegade 2025, será que presta? Hum, bora saber! Nesse vídeo você confere os detalhes da nova versão Saara e vai saber também todos os preços da linha 2025. Fala galera de carona! Leandro na área com Jeep Renegade 2025. Que chega às lojas em 7 versões, sendo 4 delas novidade. E todas com a mesma motorização. Debaixo do capô, o Renegade tem um motor 1.3 Turbo Flex de até 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. A tração, isso varia conforme as versões. Essa, a nova versão Saara, é 4x2 e com câmbio automático de 6 marchas. As versões 4x4 tem câmbio automático de 9 velocidades. Detalhes de acabamento, manta acústica e varetão para segurar o capô. E quer saber quais são as novidades visuais? O que mudou no design do Renegade 2025? Nada! É isso aí, nenhuma novidade em termos de design, mas agora temos novas configurações e os preços. Vamos falar de preços, aqui está na minha listinha. De 7 versões, começando pela 1.3 Turbo por R$ 115.990,00 ou R$ 99.790,00 para compra PCD. É a única versão do Renegade para PCD, abaixo de R$ 100.000,00. Na sequência, vem a nova configuração Altitude, que está no lugar da antiga Sport. Mas você vai reparar num detalhe curioso, que na traseira desta versão continua o embleminha Sport. Custa R$ 147.990,00. Na sequência, a versão Longitude, por R$ 165.990,00. A nova Night Eagle, que já foi uma série especial na linha 2025, é uma versão de fato, por R$ 170.990,00. E depois, essa daqui, a Saara, por R$ 173.990,00. Todas essas que eu falei até agora, com tração 4x2, motor 1.3 Turbo e câmbio automático de 6 marchas. Na sequência, vem a Trailhawk e a inédita Willys, as duas com tração 4x4, motor 1.3, com câmbio de 9 velocidades. A Trailhawk tem o mesmo preço dessa daqui, Saara, R$ 173.990,00. E por último, a Willys, uma série limitada a 500 unidades, por R$ 179.990,00. Detalhes de ficha técnica, você confere na descrição do vídeo. E bora ver agora, o que tem de diferente, nesta versão top de linha 4x2, o Renegade Saara. Detalhes aqui da dianteira, porque de mudança não tem nada, como eu já disse. Jeep em cromado, é o mesmo cromado que tem nas fendas aqui da grade. E farol 100% de LED. Aliás, farol 100% de LED em todas as versões do Renegade. Esta configuração tem farol de neblina, também de LED, luz branca. E sensor de estacionamento? Não, não tem sensor dianteiro. As rodas do Renegade Saara são de 18 polegadas, com desenho exclusivo e bem bonitas. Acabamento preto brilhante e diamantado. Preto brilhante também na coluna A, seguindo também para o teto. Teto solar panorâmico, de série nesta versão. E preto brilhante na capa dos retrovisores. O retrovisor que tem repetidor de seta, detector de ponto cego, mas, dá só uma olhada. Travei aqui com a chave presencial, não há o rebatimento elétrico. Na parte inferior das portas, há esse friso com o nome Renegade cromado. E as maçanetas são pintadas na cor da carroceria. As dianteiras têm esse retângulo da chave presencial. O rack de teto é um plástico simples, não é preto brilhante. Mas também, se fosse, ia ficar muito carregado, na minha opinião. Tem uma distinção bacana. Adesivo, referente à nova versão Saara. E aqui na roda traseira, destaque para o freio a disco. Como todo jipe à venda no Brasil, freio a disco nas quatro rodas. E a suspensão traseira, independente. A única novidade na traseira é o bed Saara, presente aqui do lado direito da tampa do porta-malas. No mais, o Renegade, como você já conhece. Com lanternas de LED, uma bonita assinatura de LED, por sinal. Defletor com brake light. E a abertura da tampa do porta-malas, por aqui na parte central. A câmera de ré e também sensor traseiro, felizmente. E o porta-malas, com seus 320 litros de capacidade. Tem luz amarela dos dois lados, redinhas para você colocar algum objeto. Não dá para colocar aqui a garrafinha do azeite, porque é bem estreita. E o step, vamos ver? Ele é diferente dos pneus de rodagem, é de uso temporário. Se você está pensando em comprar um carro igual a esse, ou qualquer outro zero quilômetro, com o melhor preço e as melhores condições do Brasil, então você está pensando também na Digital Drive. E bora conferir juntos, vamos entrar no site digitaldrive.com.br agora, para ver o que tem de oportunidades na região de São Paulo, se liga. Vamos clicar em ver ofertas no site digitaldrive.com.br e aqui estão as principais oportunidades da minha região. Posso usar também os filtros de preço mínimo, preço máximo e também selecionar por marca. Como a gente está a bordo de um Jeep Compass, quero ver apenas as oportunidades da Jeep. Então, aí na tela, um Jeep Commander na versão Longitude, com mais de R$ 20.000,00 de desconto e benefícios extras. Jeep Renegade também com benefícios extras. Jeep Compass, outro Renegade. Eu quero mais condições, quero ver aqui um com mais oportunidades. Está aqui, do lado direito. Renegade na versão Sport, com bônus no usado, benefícios extras e desconto de R$ 18.000,00. Vou mandar essa oportunidade, copiei aqui, para mandar para um amigo no meu WhatsApp. Ou então, melhor, quero ver aqui nos três pontinhos, todos os detalhes, a descrição completa desse produto. Tenho interesse. Vamos clicar? Eu seleciono a forma de pagamento e também o tipo de contato que vão fazer comigo, seja WhatsApp ou ligação. Além de tudo isso, você conta ainda com o auxílio de uma equipe imparcial, um time de especialistas da Digital Drive, que vai te ajudar em todo o processo de compra. Qualquer dúvida que você tenha, basta falar com o pessoal da Digital Drive e, sem gastar R$ 1,00, é um serviço totalmente grátis. Você não vai perder essa, né? Então, não perde mais tempo, clica já no primeiro link que aparece na descrição desse vídeo e bora comprar o seu próximo carro zero quilômetro, com as melhores condições na Digital Drive. Detalhes do interior e nível de acabamento, começando pela lateral de porta traseira, que tem o predomínio de plástico. Na porção superior, aqui também, mas esta parte é em couro sintético, ponto positivo. Embaixo segue plástico. O detalhe aqui da moldura do alto-falante, no mesmo tom de grafite, lá na frente, é diferente. Pelo menos não é diferente o sistema de vidro elétrico com função on-tock para todas as janelas, e abre toda aqui a janela traseira, e a maçaneta também, igual a da porta dianteira. E aqui na porta dianteira, plástico também. Portanto, é o mesmo nível de acabamento. Não há distinção, mas o nivelamento foi para baixo. Ó, e aqui tem um detalhe diferenciado. É um cinza brilhante, bem bonito. E a inscrição Saara, na soleira. Bancos de couro, bancos bonitos e confortáveis. O detalhe aqui, Jeep, vários easter eggs, e sem ajuste elétrico para o banco do motorista. Mas há teto panorâmico, que é uma das diferenças do Renegade Saara em relação ao Renegade Trailhawk. Lá no Trailhawk, tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas, mas não há teto solar panorâmico. Aqui, o banco traseiro, sem apoio de braço, com porta-copos, para quem vai aqui atrás. O duto central elevado e nada de saída de ventilação. Há apenas uma tomada USB do tipo A. Banco do motorista ajustado para a minha posição. Essa é a real do espaço para quem vai aqui atrás. Três dedos separam o meu joelho do encosto. E para a cabeça, o Renegade nesse aspecto, mesmo aqui com a moldura do teto panorâmico, esse formato caixinha da carroceria, pessoas altas não vão ter problemas no Renegade. Eu que tenho 1,82m. Mas o espaço para as pernas é limitado. Ele não é referência para quem busca um SUV para uma família grande. Para uma boa viagem aqui atrás, apenas dois adultos. Lá na frente, cinto de segurança com regulagem de altura e airbags. São seis airbags em todas as versões. O teto, com a forração clara, distou aqui dessa parte da coluna com o acabamento escurecido. No painel, nenhuma novidade. O Renegade continua com a saudação ali no quadro de instrumentos, na parte digital. Está na hora de abastecer, hein? Carro aqui, somente para as gravações, está na reserva. Um painel bonito, bem acabado, com um soft touch na porção superior. Detalhe aqui da saída de ventilação. A mesma cor do falante aqui, da moldura do alto-falante, está presente nessa moldura da saída da extremidade do ar-condicionado. Do lado direito também tem esse puxador. O retrovisor fotocromático, nesta versão, já vamos ver aqui, por sinal. Espelhinho com iluminação para motorista e passageiro. Aqui. E no porta-luvas, a gente olha tudo. Ó, molinha. E iluminação também. Central multimídia, tela sensível ao toque, faz o espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay com ou sem fio. E há a combinação de comandos físicos, descendo aqui pelo console. Rodaninha do volume, para mudar de estação. E os comandos do ar-condicionado. automático e digital de duas zonas. Você consegue executar as funções aqui também pela multimídia, que é rápida, tem uma interface bonita e projeta ainda a câmera de ré, de boa resolução. Mas, cadê as linhas-guias? Será que tiraram ou é só coisa de configuração? É uma coisa para a gente basculhar depois. Aqui no evento de lançamento não vou ter tempo. Ó, o gráfico do sensor de ré que aparece no quadro de instrumentos. Eu acho que só tiraram aqui das configurações. Curioso, hein? Se tiraram de fato do carro, é um ponto negativo, porque as linhas-guias acabam ajudando na hora de estacionar. Descendo pelo console espaço para objetos, carregador de celular por indução e ventilação para o aparelho não superaquecer. Duas entradas USB, aqui uma do tipo C, e tomada 12 volts. No console, a manopla do câmbio automático de seis marchas. Freio de estacionamento eletrônico sem a função auto-hold. Aqui o sistema start-stop, aquele recurso que desliga o carro em paradas de semáforo. E o botão do controle de tração e estabilidade. Modo Sport, aqui ó. Esse botãozinho muda o grafismo no cluster, ó. Modo normal, modo Sport. E esse outro botão do sistema de manutenção na faixa de rodagem. O Jeep Renegade tem piloto automático do tipo convencional, não tem ACC. Volante multifuncional, comandos do computador de bordo desse lado, alteram as funções ali. Regulagem de altura e profundidade da coluna de direção. E ele tem também, no pacote ADAS, o sistema de alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Seria importante, na minha opinião, ter o piloto automático adaptativo. Mas nenhuma versão do Renegade tem. Há aletas para trocas de marchas sequenciais. E comandos atrás do volante, para você mudar de estação ou aumentar o volume. Aqui o botão de partida do motor. E o volante, vale destacar, que tem acabamento de couro com costura aparente. Do lado esquerdo do painel, a chave de iluminação, a farol auto-automático. E também a regulagem da altura do facho do farol. E o Renegade Saara tem também sensor de chuva. Está aqui o asinho de automático. De volta ao console, espaço para copos, tranqueiras e, entre os bancos, o apoio de braço, acolchoado com a inscrição Jeep 1941 e um baú para colocar mais tralhas. Mas e aí, será que o Renegade, nessa nova versão Saara, na linha 2025, presta? Sim, ele presta. Por R$ 174 mil, o Renegade, na sua versão mais bem equipada, com tração 4x2, se destaca por ser um carro, além de contar com bons equipamentos, é um carro muito gostoso de dirigir, bastante confortável. O espaço, aí depende de você. Para quem busca um SUV muito espaçoso, o Renegade não é uma das principais opções. Principalmente se você contar com o porta-malas, que é pequeno. Mas é um carro com médias de consumo razoáveis. Tem outros vídeos do Renegade em que a gente fala sobre o consumo real. E futuramente a gente pega essas novas versões para aquele teste mais aprofundado de uma semana. Vamos repetir, sim, o consumo de combustível na gasolina do jeito que vocês gostam. Em termos de design, a gente está indo para quase 10 anos de Renegade no Brasil, com poucas mudanças. Mas o público do Renegade gosta desse SUV justamente por isso. Ser um SUV com uma silhueta bem marcante, com o estilo jipinho de fato. Então, por causa disso, vai demorar um pouco mais, vai ter uma nova geração do Renegade aqui no Brasil, mas que não deve mudar tanto dessa essência que a gente tem no Renegade. Ele prestaria mais, valeria ainda mais a pena, se tivesse piloto automático adaptativo. O pacote Adas, só com alerta de colisão frontal e frenagem automática de emergência, além do sistema de manutenção na faixa de rodagem, eu considero muito pouco para um modelo nessa faixa de preço R$ 174 mil, sabendo que concorrentes até de segmento inferior, é o caso do Nivus e também do Renocardia, eles têm piloto automático adaptativo. Quero saber agora a sua opinião. Diz para mim o que você achou do Jeep Renegade 2025, mais especificamente aqui, a nova versão Saara. Você, com R$ 174 mil, compraria hoje o Jeep Renegade ou algum dos concorrentes? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, e não vai embora, você está vendo. Tem outros vídeos bem bacanas de rivais do Renegade para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau!